Fala rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo reagindo aí as notícias do Fortaleza de hoje e o Marcelo Paz, presidente do clube, ele concedeu uma entrevista aí aos comentaristas do Band Esporte, né? Falando sobre a temporada 2023, falando sobre o otimismo aí pra essa temporada, continuou com o Voivoda, fez algumas contratações, manteve a base do time que se classificou para Libertadores, então tem a fase do mata-mata Libertadores, né? Então tudo isso você vai assistir aí nesse vídeo onde nós estaremos reagindo aqui no nosso canal. Antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, que você encontra aqui no nosso canal RBFootball. E antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo, quero trazer pra vocês aqui uma grande oportunidade pra você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, tá aí um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho um total aí de R$2.699,00. Mas R$2.520,00 já estão liberados, eu posso sacar agora se eu quiser, e tem um valor aí de R$178,00 que ainda serão liberados. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. O Fortaleza tem um calendário bem cheio e bem desafiador pra esse ano, então tá aqui com a gente o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Marcelo, muito obrigado, viu, por participar aqui com a gente, agradeço bastante aqui a sua presença. e já começo perguntando o seguinte, qual é a meta do Fortaleza esse ano? O ano passado ficou muito tempo na zona do rebaixamento, reagiu, voltou pra Libertadores, tá se reforçando. Onde o Fortaleza quer chegar, presidente? Obrigado. Bem, boa tarde, alegria estar falando com vocês aqui no G4. Uma bancada aí de craques, de pessoas que eu admiro. Nós temos metas por competição, né? De cada competição a gente tem uma meta e a gente traça, inclusive no planejamento estratégico do clube, o mínimo aceitável e o que é sucesso. Campeonato estadual, o mínimo aceitável é chegar numa final, sucesso é ser campeão, no caso a gente tá disputando um pentacampeonato, somos o atual tetracampeão do estado. Copa do Nordeste, o mínimo aceitável é chegar numa semifinal, que vier a mais considerando sucesso, vamos brigar por um bicampeonato, somos o atual campeão do Nordeste. Na Libertadores, competição diferente pra gente esse ano, que a gente entra na fase 2, então se a gente chegar na fase de grupos, já vamos considerar sucesso, né? Passar a fase 2, passar a fase 3 e chegar na fase de grupos. Copa do Brasil, buscar umas quartas de final, já consideramos isso bem interessante. E na Série A, uma vaga, pelo menos, na Copa Sul-Americana. Então, por mais que nos dois últimos anos a gente tenha conseguido vaga na Libertadores, mas a gente sabe que o orçamento é ainda menor, tem que ter a humildade, o pé no chão, e de preferência não correr os riscos que nós corremos em 2022. 14 rodadas na lanterna, 20 na zona de rebaixamento, mas no final ficou bom, né? Em oitavo, novamente indo pra Libertadores da América. Diga lá, Marília. Oi, Marcelo, feliz ano novo pra você. As metas um pouco menos audaciosas do que a do ano passado, até pelos motivos, como você disse, do orçamento. E eu queria saber como é que o Voivoda vai lidar, então, com essa expectativa, né? Porque o Fortaleza, no ano passado, se manteve na zona de rebaixamento enquanto estava nas Copas, chegou até as oitavas de final da Libertadores. Há já uma clara definição que o começo do Campeonato Brasileiro, que até, eventualmente, vai coincidir com a fase de grupos da Libertadores, é prioridade em relação à fase de grupos da Libertadores? Porque o ano passado não foi. Marília, essas metas, elas são alinhadas com a comissão técnica, né? Inclusive, no momento de renovação de contrato, a gente, muito claro, o que o clube desejava, o que a comissão técnica desejava. E a questão do ano passado, não é bem que não houve uma prioridade da Série A. É a primeira vez que o Fortaleza jogou a Libertadores. A Série A e a Libertadores são as duas competições mais fortes do nosso continente. E poucos clubes conseguem, de fato, ter um elenco, ter uma estrutura que condicione você ir bem nas duas competições. Então, nós sofremos, sim, né? Esse é um fato. Quando saímos da Libertadores e passamos a ter praticamente só o Brasileiro e a Copa do Brasil, mais tempo de descanso, menos viagens, a nossa performance melhorou. E o antídoto para isso é o que a gente está fazendo agora, formando um elenco mais robusto, formando um elenco mais qualificado, mais forte, desde o início do ano. Ano passado, tivemos que fazer as correções na janela de julho. Demorou, até porque também foi o primeiro ano que teve janela. Então, isso dificultou reposição ao longo do ano. Então, já agora, a gente está formando um elenco mais forte, mais robusto, para poder encarar essa sequência de uma melhor maneira. Fala, Bernardo. Boa tarde, presidente. Você está levando o Lucero, né? O centroavante que surgiu muito bem no Vélez, ficou sem contrato, nenhum time do Brasil foi atrás, foi para o Colo-Colo, foi muito bem, jogou contra o Fortaleza. Eu queria saber quem tem feito essas recomendações, se é o Departamento de Análise e Desempenho do Fortaleza, ou se é o próprio Voivoda, né? Porque me parece que o Voivoda mapeou muito bem o mercado, sobretudo na Argentina, levando o Silvio Romero, agora o Lucero. Quem tem feito esse trabalho aí para vocês no Fortaleza? Olha, quando o Lucero ficou livre do Vélez, o Fortaleza procurou ele, viu, já ano passado. Ele poderia ter vindo para cá ano passado. Nós chegamos a negociar com ele e ele foi para o Colo-Colo. A gente tem um departamento de análise interna, um departamento de dados de mercado e análise de desempenho, e em conjunto com a comissão técnica, a gente toma as decisões de contratação. Então, vem da comissão técnica, vem do departamento de análise, vem da diretoria de futebol, mas sempre uma decisão coletiva, em conjunto, dentro do modelo de jogo da equipe. Às vezes você tem um bom jogador que está disponível, que pode vir, mas não está dentro do modelo de jogo que o Voivoda trabalha. Então, não adianta você trazer um jogador que não vai estar dentro do modelo de jogo. Então, é um trabalho coletivo, que pode ter, sim, uma indicação mais forte do treinador, uma indicação do departamento de análise, mas, no final, a validação é de todos, principalmente da comissão técnica. Eu não sou o tipo de presidente que impõe o jogador, esse aqui eu quero que venha, a cota do presidente, eu não trabalho assim, porque eu sei que, no dia a dia, quem vai gerenciar o atleta é a comissão técnica, o dia a dia de treino, de viagem, escalação, de relação. Então, a gente respeita muito esse fluxo, mas há uma troca de informações entre o departamento de futebol, análise de desempenho e comissão técnica. Marcelo, primeiro que eu adorei essa coisa do mínimo aceitável, fica muito claro para o torcedor, assim, não é café com leite, está disputando, gostamos de competição. E antes de começar, fica bem claro para o torcedor se situar o que é o mínimo aceitável no campeonato e o que é o além. Mas a minha pergunta é em relação à ausência do principal rival na primeira divisão do campeonato, porque a minha impressão é que Ceará e Fortaleza se retroalimentaram nesses últimos anos com uma espécie de desafio particular, interessante, esportivo, econômico, muitas vezes, disputando jogadores. Qual foi o primeiro impacto aí no Ceará com a ausência, com o rebaixamento do Ceará e o que você espera de diferente nessa temporada pela ausência do principal rival nessa divisão do futebol brasileiro? Arnaldo, essa questão do mínimo aceitável e da comunicação com o torcedor é algo que a gente trabalha muito, sabe? Para alinhar a expectativa mesmo. Eu não gosto de vender ilusão. Ah, o Fortaleza vai brigar para ser campeão brasileiro. Não posso dizer isso nesse momento. Então, a gente trabalha, sim, com a realidade e tentando surpreender. Temos surpreendido nos últimos anos. Então, é importante essa sua percepção aí de como a gente se comunica e do que a gente fala. Quanto à queda do Ceará, tem um fator aí interessante que depois de muitos anos o Fortaleza volta a estar uma divisão acima do Ceará. Durante muito tempo ficaram em divisões iguais e durante o tempo o Fortaleza teve divisões inferiores que foi quando a gente esteve na Série C. Então, isso é um marco, embora no ranking nacional de clubes a gente já esteja acima do Ceará há uns três anos, onde o Fortaleza ocupa a sétima colocação no ranking. E tem, sim, impactos imediatos. Por exemplo, nós trouxemos dois jogadores que estavam no elenco do Ceará, Bruno Pacheco e João Ricardo. dois bons jogadores que muito provavelmente se o Ceará tivesse ficado na Série A eles permaneceriam por lá. Talvez não viessem para cá, mas aí cai de divisão, tem a dificuldade financeira e a gente conseguiu trazer esses jogadores. Para disputas estaduais e regionais a gente teoricamente entra com um pouco mais de força, a gente disputa o Campeonato Cearense com eles, disputa a Copa do Nordeste, então isso também vai ter um peso. E quando começar o Brasileiro são lutas distintas, né? O Fortaleza vai estar lutando ali para buscar uma sul-americana, para permanência sul-americana, quem sabe algo mais, e o Ceará vai lutar para subir. Então são lutas distintas e que ao final do ano é que vai se saber aí quem se deu bem, se os dois se deram bem. Então tem, sim, um impacto, tem, sim, algo que relaciona ao torcedor, mas a gente não pode se balizar só por isso. A gente tem que balizar o Fortaleza primeiro olhando para dentro, para o que é que a gente pode fazer melhor, o que é que a gente pode evoluir e buscando outros parâmetros. Então eu vejo dessa maneira, mas é lógico que tem um impacto, como eu já citei, nessa resposta. O Brunelli97 aqui está falando que o Fortaleza tem um elenco equilibrado e melhor que muitos times do eixo, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Aí eu pergunto para você, Marcelo, com relação a 2022, qual é a diferença de orçamento do Fortaleza? Quanto o Fortaleza gastou mais esse ano do que gastou em 2022 para montar o elenco ou para reforçar o elenco, enfim? Para 2023, o início de trabalho de 2023? Isso. Em 2022 a gente gastou em torno de 18 milhões de reais na janela de contratações. Agora para 2023 a gente está chegando na casa dos 25 milhões de reais. Entre luvas, aquisições, comissões, o jogador está livre. Aí não tem o custo da compra, mas tem um custo para trazer, né? Você faz um acerto ali com o jogador, com o empresário. Então deve chegar na ordem de 25 milhões. Ano passado a gente gastou 18. Vou fazer mais uma rodada aqui de perguntas, mas aqui tem uma pergunta legal aqui do Parmerense. Está sempre com a gente aqui, torce para o Palmeiras, presidente. Que é um assunto que aqui no Sudeste pegou muito. Voivoda vai sair do Fortaleza, não sei quem que é o Voivoda, vão atrás do Voivoda. E ele falou, não, eu vou ficar no Fortaleza. E essa é a pergunta do nosso espectador aqui, na hashtag G4Bandesportes. Na sua análise, o que faz o técnico Voivoda recusar proposta de clubes importantes do Brasil e ter permanecido no Fortaleza? Eu acho que o primeiro ponto e principal para a permanência do Voivoda foi o dia a dia do Fortaleza, o trabalho, as pessoas que fazem o clube. Ele sabia exatamente o que esperar do ano de 2023 e 2024, que foi um contrato renovado para dois anos. Então ele ponderou muito isso. Porque nessa caminhada com o Voivoda, todo mundo lembra dos bons momentos, das conquistas, quarto lugar na Série A, vaga na Libertadores, sem final de Copa do Brasil. Mas também tivemos momentos difíceis, também tivemos momentos ruins. E nesse momento, a gente mostrou que estava ao lado dele. Inclusive, ano passado, na Série A, quando tivemos 14 rodadas na última colocação, talvez, em muitas equipes, o Voivoda não tivesse continuado. Houve uma mudança. E aqui a gente bancou a permanência dele e reforçou o elenco de acordo com as convicções dele. Então acho que isso pesou muito para a permanência, ele saber o que esperar da gente. Pesou estar novamente no Libertadores da América. Houve sim uma valorização salarial considerável, claro também, até por como ele estava bastante prestigiado no mercado. Então foi uma soma de fatores. Mas acredito que conhecer o dia a dia as pessoas do clube, eu acho que foi um fator primordial. Diga, Bernardo. Presidente, até em cima dessa pergunta do nosso amigo palmeirense, eu sempre falei aqui, tem que falar na frente do senhor, evidentemente, porque não seria coerente, que eu acho que Fortaleza cometeu um erro ali quando o Rogério Senna saiu, foi para o Flamengo, e trouxe primeiro o Chamusca, depois o Henderson, e o Fortaleza acabou brigando para não cair e tal. Depois acerta ou ia atrás do Voivoda. Se perdesse o Voivoda, ou se perdeu o Voivoda, Fortaleza vai atrás de um técnico com a mesma influência, que é o Marcelo Bielsa, vai atrás de um técnico com esse perfil ou tentaria algo aqui no mercado interno? Bernardo, olha, é muito interessante essa sua fala, mas ela pode estar melhor colocada dentro de um contexto, né? Quando o Rogério saiu para o Flamengo, nós estávamos no meio do campeonato, não tinha mais tempo de contratação, a janela estava fechando, o Rogério saiu no meio de uma viagem, a gente viajou para jogar em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, e íamos jogar em Salvador contra o Bahia. Tivemos que fazer o jogo contra o Bahia, com o treinador interino, ou seja, foi trocar o pneu com o carro andando. E ali a gente não tinha realmente muitas opções de mercado para manter o modelo de trabalho do Rogério, que era um modelo extremamente autoral. Eu dizia muito que o time do Fortaleza tinha sido montado pelo Rogério e para o Rogério. Tinha toda uma característica, uma mecânica de jogo para o modelo de jogo dele. E os treinadores que vieram realmente não conseguiram encontrar esse ajuste, porque trabalhavam de maneira diferente e o mercado não oferecia alguém que conseguisse fazer algo semelhante. Quando nós tivemos tempo de fazer uma mudança, que foi na saída do Enerson, faltava um mês para começar a Série A, fomos mapear o mercado e achamos um treinador com vocação ofensiva, com características mais próximas do que o clube acredita, e foi o Voivoda estar até hoje. Então, o contexto foi bem desfavorável para a gente naquele momento de achar a reposição, que quase nos custa a queda da Série A em 2020. A gente se salvou por saldo de gols, o Vasco caiu, a gente se salvou ali. Então, realmente, não conseguimos naquele momento achar o substituto ideal que desse sequência ao trabalho, mas o contexto também era extremamente desfavorável pelo que eu já citei. E se o Voivoda sair, que não tem essa intenção nenhuma, renovamos por dois anos justamente por isso, a gente vai buscar alguém que tenha o mesmo modelo de jogo, o que não é fácil, o que não é simples. Tem muitas variáveis aí. Desde que o Voivoda chegou, quantos treinadores do estrangeiro vieram para o Brasil e já saíram, e foram demitidos, e não se adaptaram, ou o clube não se adaptou. Então, não é uma tarefa tão fácil, mas a gente entende que tem um perfil de treinador como o Rogério, como o Voivoda, que se encaixa bem no Fortaleza, mas, num momento de mudança, às vezes, não é possível trazer porque não está disponível. Diga, Marília. Ah, tem uma pergunta fácil, então. Quem é melhor, o Rogério ou o Voivoda? Boa. Essa pergunta é ótima, Marília, porque os dois são muito bons, os dois são excelentes, os dois têm uma grande contribuição para o Fortaleza, mas como o Voivoda ainda está construindo a história dele, quando concluir a história do Voivoda no Fortaleza, a gente consegue fazer essa comparação e definição. Muito bem, ó, aqui o... Reações diversas no estúdio à minha pergunta. Tem gente que ficou muito incomodada e gente que ficou muito satisfeita com a minha pergunta. O Carlos Henrique, ele faz um adendo a essa pergunta. Ele pergunta se o Voivoda tem um estilo parecido com o do Rogério. Tem. Tem um estilo parecido de um futebol propositivo, de um futebol agressivo, de um time que busca o gol, de um time que tem como propósito vencer jogos, não é um futebol reativo, é um futebol propositivo. Então, eles têm semelhanças, sim, semelhanças de... aquela busca pela vitória incessantemente, personalidade no aspecto de foco no trabalho, 100% dentro do canal do trabalho. A gente tem algumas similaridades, sim, e acho que isso está também dentro do DNA do Fortaleza. Fortaleza também gosta desse perfil de time, de treinador, que está em busca do resultado, que está em busca do gol, e tanto é que o Fortaleza é um time que empata muito pouco. Se vocês olharem aí nos últimos anos, ou é vitória ou é derrota, a gente não segura o resultado, a gente está sempre buscando os três pontos, né? Então, eles têm similaridades e também com o perfil do próprio clube. Pior palavra. Quando houve essa dúvida, se é que ela existiu, né, sobre a permanência ou não do Voivoda, o argentino Sebastião Becacete, foi uma opção, presidente? Olha, a gente trabalhou 100% com a busca de permanência dele. Não abriu negociação com ninguém, não... nem queria ouvir, às vezes as pessoas ligavam, o empresário, de cara, não vou ouvir, está querendo aqui tirar o meu treinador e eu quero ficar com ele. Então, a gente não abriu negociação. O Becacete é um bom nome, conheço o trabalho dele, teve no Defensa e Justiça, teve no Racing, e a gente acompanha o mercado como um todo, porque é nosso dever como dirigente conhecer o mercado de futebol, de treinadores, de agentes, de jogadores como um todo. O que tem de novidade a gente tem que estar atento. E o Becacete não é uma novidade, é um nome já consolidado, é um nome que a gente acha interessante, mas a gente não chegou a abrir nenhum tipo de negociação. Fala, Rogério. Marcelo, nessa proposta de jogo, tanto da época do Rogério quanto da época... quando... nessa época do Voivoda, tem uma questão que me parece até muitas vezes, em alguns momentos da temporada, prejudicar o tipo de jogo do Fortaleza, que é o gramado. Muitas vezes o Fortaleza se deu melhor e conseguiu jogar melhor até fora de casa, mesmo com a ausência da sua apaixonada torcida, pelo gramado, pela condição que os dois... Você falou muito do futebol propositivo, e de fato o Fortaleza joga esse futebol. e o Castelão, pela concorrência de Ceará, Fortaleza e tudo mais, sofreu com essas... com esse excesso de jogos e tudo mais. Tem alguma coisa diferente para essa temporada prevista em relação a gramado? É uma preocupação de vocês, o treinador? Eu sei que o Rogério sempre falava dessa situação, né, na época, e vi também o Voivoda falando em algumas entrevistas depois de partidas sobre os prejuízos que o gramado eventualmente causava ao tipo de jogo que ele pretendia implementar. Arnaldo, concordo com você, um time que propõe jogo precisa de um gramado muito bom, uma bola rápida, um gramado bom, a bola vai mais rápida, favorece quem está atacando, favorece quem está buscando quebrar linhas, furar espaço, agredir o adversário. E o gramado do Castelão teve problemas ao longo do ano, melhorou na reta final do ano, é bem verdade, porque diminuiu a quantidade de jogos. E o gramado do Castelão está em reforma, está totalmente em reforma, foi todo retirado, a drenagem do Castelão foi dobrada, está sendo um novo gramado, já está em implementação e que vai ser inaugurado no início de março. Então a expectativa é que esse ano no Castelão a gente tenha um gramado de boa qualidade ao nível de outros bons gramados que a gente tem no Brasil. Até lá, nós vamos jogar no PV, o estádio municipal, menor, aconchegante, pequenininho, nós assistiremos amanhã no PV, que vai estar lotado. Então, vai ser uma experiência diferente, que o Tosor do Forneza já viveu anos atrás, vamos viver de novo agora, mas em março, o Castelão está de volta e espero que com o gramado em altíssimo nível. Presidente, o Guilherme, aqui na hashtag G4Bandesportes no Twitter, fala o seguinte, um raro presidente de clube que fala de forma pragmática e demonstra conhecimento no futebol. Parabéns ao presidente Marcelo Paz e assim, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, viu, presidente? Muito obrigado, sempre muito bom falar com você. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, é sempre um aprendizado, perdão pela voz que está um pouco rouca, essa não é a minha voz, espero poder participar em outro momento com vocês com a voz original, mas muito obrigado por tudo e estou à disposição sempre que precisarem. Está ótimo, o importante é o conteúdo, muito bom, obrigado, presidente. Então está aí, o presidente Marcelo Paz do Fortaleza falando tudo, comparou, vou e vou. Então está aí, pessoal, foi o vídeo aí com a entrevista do Marcelo Paz que ele concedeu aí, os comentaristas fizeram ali as perguntas para ele, ele respondeu, Marcelo Paz que tem feito um excelente trabalho à frente do Leão do PC tirando o Fortaleza da Série C e levando para a Série A duas vezes seguidas aí na Libertadores, então ótimo trabalho aí o Marcelo Paz fazendo a frente do Leão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você, você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. E aí Obrigado.